E aí, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um pão com ovo aí que viralizou nas redes sociais. 40 milhões de visualizações. Essa vai ser a minha versão desse pão com ovo, beleza? Se você não é inscrito no canal, pega o dedo, clica no inscrever-se para nós aí dar uma forma fortalecida, bora lá para a receita. Começando a receita, aqui a gente vai precisar 3 ovos, cancela com sal, um pouquinho de pimenta, ligeiramente batidos, cheiro verde, e fica cheiro verde de salsinha e cebolinha aqui no estado de São Paulo. Em outros estados é outra coisa. Como eu faço para ter sempre cheiro verde em casa? Fongela. Fica bem picadinho e deixa no congelador. Não tem que ficar comprando direto, é difícil. A gente compra um monte lá e, no fim, estraga, tem que jogar fora. Beleza? Põe a frigideira para esquentar. fogo baixo. Põe a manteiga na frigideira. Eu já deixei o pão de forma cortado ao meio, beleza? manteiga. Cuidado para não queimar manteiga. Pode jogar o ovo. Começa com o pão contrário assim, ó. Pelo menos choveu um pouco do ovo. Depois vira, deixa um espacinho no meio que é para a hora da gente dobrar. Solta o ovo agora. E aí E aí Chegou nesse ponto aqui, ó, tá começando a cozinhar a parte de cima. Coloca no prato, volta para o vestido do lado contrário, coloca a parte de baixo do pão, e uma das bandas da parte do pão aí, queijo e mussarela. Então vamos começar a dar cara ao nosso pão com ovo aí. Dobrando. Vai de novo, é primeiro. Vamos lá. 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 Vamos lá para ele, ó. Com a parte do pão. Vai ficar aparente, certo? O pãozinho. Vou empratar e já mostro como é que ficou Finalizando o nosso vídeo aí Se você gostou da receita, gostou do conteúdo Meta o dedo aí No like pra nós Só agradece Bora pra pornografia Se tiver uma outra versão aí que você quer que a gente faça Deixa nos comentários aí e já era Tchau, obrigado Pode fazer, fica muito bom, viu? Pode fazer